Meu coração tá só pleno, meu canção não é chorar O resto é de uma mulher que não pode me amar Ela é contormentida Não posso me conformar, meu bem Mulher, mulher, eu estou em minha vida Está sendo essa mulher Eu passei na dança e no rabo, meu bem Sobe com a água A primeira vez que eu me abrigo Meus olhos brilham nos meios Meu pensamento mudou A risqueira me abrigou Vai melhor o seu amor, meu bem Mulher, mulher, eu estou em minha vida Está sendo essa mulher Essa mulher que eu adoro Não posso nos clarecer O amor sendo secreto Só faz a gente sofrer